Tivemos surpresas, eu estou até agora em estado de êxtase. Não estou brincando. Não estou brincando, estou em estado de êxtase ainda. Ah, não! Bota! Vem, vem, vem! Bota, bota! Olha aqui, não vai bater a cabeça. É ali, ó. Primeiro você pede bem dos três. Não, mentira! Que coisa boa! Que coisa linda! Essa água é sua? Essa ele trouxe. Quase sentei na água. Tem uma outra água novinha, não sei se você quiser. Aquela linda misturada com álcool gel. Gente, só antes da gente começar esse bate-papo gostoso aqui. Vou dar um toque. Estamos começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Então não esquece de se inscrever no nosso canal, Embrulha Sem Roteiro, no YouTube. Curte, compartilha para gerar engajamento. Também se inscreve no nosso canal de Cortes, Cortes Embrulha Sem Roteiro. No nosso Instagram, arroba embrulha.semroteiro. Estamos também no TikTok, Embrulha Sem Roteiro. E para você que ainda não conhece nosso canal de Skets, é o Embrulha para Viagem. Também estamos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e... No estúdio do Jacarandá. Estúdio Jacarandá. Faz oito episódios que o De Barros fala que estamos no estúdio do Jacarandá. E o Jacarandá não é uma pessoa. Então é só Estúdio Jacarandá. A gente queria até aproveitar um pouquinho, antes de falar do convidado, pedir sempre uma desculpa para você. Que a gente tem o Barros no grupo. O Barros, ele não sabe o nome dos convidados. Diretamente dos estúdios do Jacarandá. Ele consegue esquecer. Ele erra o nome do estúdio que está oferecendo essa estrutura para a gente. Obrigado, Barros. E a partir da manhã a gente vai te chamar de Birros. Só para ter uma coisa que combine com essa confusão que você faz com as pessoas. Estou ansioso por esse convidado. Quem é? Gente, o convidado de hoje, o convidado de hoje, Kiko Moscorenhas. Não, Moscorenhas não. Merda. Kiko Mascarenhas. Uma burra de galhões. É que assim, aqui tem uma relação. Eu aprendi um coração agora bem escroto, que é assim, você faz assim, aí você faz... Como é que é? Aí você faz assim. O que é isso? Primeiro você faz assim. Aí você junta os dois e você faz assim. É o coração. É mesmo? Fofo. É fofo. É diferente. É diferente. Mascarenhas. Oi. Gente, cara. Eu vou fazer uma coisa, Kiko. Eu nem acredito que a gente está junto. Nem eu. Eu nem acredito que você veio de verde, eu também. Não, eu liguei para a sua personal style e te falei, como é Kiko vai? Aí foi parecido. Aqui, tem que tomar cuidado. Eu peguei uns negócios. Tem que tomar cuidado? De trabalho. Não, vou te explicar. Meu Deus, eu estava ótimo. Eu tenho que pegar uma explicação. Todo mundo sabe quem é Kiko, mas eu vou falar de algumas coisas e não é. Fica tranquilo que não há um currículo formal. Isso não é verdade, todo mundo sabe quem é Kiko. Isso não é verdade. Sabe? É. A gente pode falar sobre isso. Não, a gente pode falar sobre isso que acho que faz parte também. É. Mas é que... Nem minha mãe sabe quem é Kiko. Eu quero. Porque se ela souber, ela ia chorar muito. Não vai ter entrevista. O Kiko, além de tudo que eu vou falar, e eu acho que eu vou profissionalizar isso aqui, é um amigo que mora no meu coração. É uma relação de amizade de uma porrada de anos, assim. Se fosse tão seu amigo, você não ia ler. Você ia saber. Eu já estava sabendo agora. Eu sou o Google. Eu sou o Google. Depois eu é que erro. É. Então, eu vou falar só. Ó, você vai me corrigindo. Não, começa só nos anos 80. Esquece. Não, não. 60 e 70, pula. Cinema. É, é. Aqui eu estou achando uma coisa curiosa. Oi. Tem... Louca. O que que tem? 2021? Foi a partida para ofensa? Não. Faz sentido o filme? Louca. Eu faço uma participação. É? É. Recente agora? É. Uma pandemia? Rolou? Não, lançou agora. A gente fez pré-pandemia. Eu estava gravando uma novela e era uma cena só. Com a Maria Luisa Mendonça. Com todas as meninas. E eu fazia o par romântico. Se é que aquilo é um par romântico da Maria Luisa Mendonça. Eu faço o marido dela que está amarrado numa cama. Olha aí. Foi maneiro. Foi maneiro. Legal quando ela pulou em mim. Hum. Porque ela pulou em cima de mim e eu estava amarrado. Então eu não tinha como me defender. Nossa. Então pensa. Pensa onde é que encaixou, gente. Foi bom, foi bom. Maria Luisa Mendonça que tem uma força sobrenatural, né? Uma atriz. Vem com tudo. Exato. Vem com tudo. Você pensa naquela intensidade? Vindo em cima de você e você todo aberto na cama, assim, sem poder se proteger. Foi bom. Até que a sorte não separe. Você fez uma saga de Até que a sorte não separe. É. Três. Três filmes. Um, dois e três. Exatamente. É filmado em Las Vegas, em Tóquio, em tudo que eu acredito. Coisas chicas, né? É o... Seria o Velozes e Furiosos Nacional, né? É. É. Tipo, se casar não beba. Isso. Até que a sorte não separe. Olha, eu tô vendo aqui de... Bom, de televisão aqui tem uma coisa que pra mim é imbatível. Porque Tapas e Beijos é uma marca ferrada na tua carreira. Mas o que eu quero falar, que eu acho que é muito curioso, é que é o primeiro caso, acho que do Brasil ou no mundo, de que um personagem... Ele fez dois personagens em Tapas e Beijos. Sim. E que mudaram de temporada e tipo... Ele virou outra pessoa, entendeu? Era outra personagem. O cara te amava tanto que te manteve na... Não, mas aconteceu isso no Tapas e Beijos, aconteceu com outros atores também. Aconteceu? Sim. Mas com participações, não com personagens fixos. Porque ele tinha um personagem fixo. Sim. Na primeira temporada era Santo Antônio, porque as duas estavam querendo casar, e na segunda temporada não fazia o menor sentido. Elas já casaram, né? Aham. Então pra que que eu apelar pra aquele santo? E aí eu lembro da gente ir pra uma reunião, e o Cláudio Paiva, que era o autor, falou assim, bom, então... Vamos lá, vamos... Agora, ano que vem, a próxima temporada, então fulano vai ficar com Beltrana, fulana vai casar com não sei quem, seu xalita vai não sei que lá, aí começou a desenhar ali, traçar o destino de todos, e eu ali parado, esperando... Aí acabou a reunião. Ele falou, bom, então é isso. Aí eu fiquei meio assim, aí a André falou, desculpa, Cláudio, acho que você não falou do Kiko. Ele falou, ah, sim, é, Santo Antônio acabou. Aí eu falei, Cláudio, você me trouxe nessa reunião pra me demitir. E a gente tá à frente de um tempozinho e meio. Da equipe toda. Aí ele falou, não, não, a gente tá pensando num personagem pra você. Falei, caralho, que maneiro. É o quê? Ele falou, a gente não tem a menor ideia. E aí veio, tempos depois veio o Tavares, e aí foi incrível, né? Nossa, o Tavares foi um baita sucesso, né? Foi, cara. Marcou aquele personagem. Mas engraçado, o Tavares ele marcou, até hoje as pessoas falam dele, e era um personagem que era incrível mesmo, assim. Louco, né? Incrível. Mas eu fiquei famoso. Famoso. Agora eu posso me considerar uma pessoa famosa. depois do programa do Pochá. De contar a história. Contou a sua história lá. Bicho, sério. É inacreditável. Agora eu virei o cagão do Brasil. É. Você viu essa história? Vi, é fantástico. É uma história maravilhosa. Cara, mas não tem onde eu vá. Não tem onde eu vá. Aqui em São Paulo, no Rio, onde for. Aqui em São Paulo eu achei que fosse ser menos. Não. As pessoas me param e eu penso. Vai falar, sei lá, do último trabalho. Fala, cara, aquela tua história... Gente, eu falo... 40 anos de carreira resumido a um piriri. Exatamente. Pô, eu podia ter feito sucesso lá atrás comprando isso. Eu morei. 40 anos. Eu chamava o público assim, ó. Tô entrando na casa da moça. Vem comigo. Vem comigo. Fazer uma discussão no local. Porque é uma história que a gente não pode, porque senão vai ficar um programa do Pochá copiado aqui. Mas é uma história que vale a pena você buscar. É. Só ir lá no YouTube e colocar... Como é o nome do programa do Pochá mesmo? É... Que história é essa, Pochá? Que história é essa, Pochá? Que com mascarenha você vai saber do que a gente tá falando agora que a câmera chegou a vir aqui. É... É... Que nem um otário aqui, ó. Falando com tripé. Ah, cara. Isso também é assim. E o outro programa que eu podia falar no TMT pra lá e não tinha câmera, rapaz? Tem umas coisas aqui. Parabéns. Mas eu falei... Eu tenho que olhar pra alguma câmera. Não, não. Nada. É só quando a gente vai dar um recado mais direcionado pro espectador. Eu cheguei numa rapaziada tipo sentada em pé olhando. Tem público. Tem as câmeras de segurança. É que a gente... É que a gente não abre por causa do coronavírus. Por causa da pandemia. Mas tem... É até casa lotada. Tem duzentos pessoas aí atrás. Tem. Mas que maravilha, bicho. Vocês também de público. A gente tá trazendo mais dinheiro com o público daqui. Tenho certeza. E eles não tão rindo porque senão eu tô achando essa coisa. É. Você tá lidando muito mal. Porque você vê que você... Ah, não tem aquela risada. Claro que é... É. Tipo, todo mundo... A carreira do Kiko são duas horas de apresentação, querido. É. Novo de teatro, vamos falar de uma coisa já marcante pra caramba que é... Nossa. Eu acho que tem o último trabalho. Eu vi que você no teu Instagram... Você tá fazendo alguma coisa. Tô fazendo monólogo. Meu primeiro monólogo. Chama todas as coisas maravilhosas. É uma peça linda, incrível e é uma experiência. Porque ela é contada com a plateia. Eu não consigo contar a história se a plateia não me ajuda. As fotos são incríveis. E aí eu vou pedindo a ajuda das pessoas pra falarem coisas, pra entregarem objetos, pra fazerem personagens e a história é sempre a mesma. Mas, como todo dia tem essas interferências, ela... Todo dia ela ganha novos contornos e obviamente tem que rebolar pra caramba dependendo do que vem. Às vezes você pede pra pessoa fazer um discurso e a pessoa fala... Parabéns. Isso aí tá falando... Uau. Nunca esqueci. Nunca esqueci. Fale parabéns e a pessoa quer fazer uma graça ou não tem? É muito. Acontece sempre o oposto, né? Às vezes você vai esperando que o cara não vai falar nada e o cara fala pra caramba. Às vezes você... Crente que o cara vai desenvolver e não fala nada. Mas isso pouco importa. O importante é que é uma peça que é... É uma experiência bem diferente pra mim e pra plateia. Eu levo a plateia pro palco. Então a gente faz dentro do palco. É muito assim... O Lázaro Ramos foi assistir e falou assim... Cara, é teatro de aproximação. É muito próximo. É olho no olho o tempo inteiro e eu conto de verdade pra cada um. Eu me apresento lá fora, eu converso antes pra criar também um ambiente favorável. Quando você fala assim... Olha, é uma peça interativa, as pessoas já começam a procurar sair. É, sim, sim. E eu tenho que acalmar. Não, não, peraí só. É muito delicado. É super... E é uma peça que fala de depressão e suicídio. Mas é divertida. Por isso... Calma. Calma. Maravilhoso, né? Eu vou explicar. Não, porque a maneira com que esse autor escreveu esse texto... Ele consegue tocar nesse assunto de uma maneira sensível, obviamente. muito delicada, cuidadosa e tal. Mas tem um humor por trás daquilo que é muito bacana. Que faz com que aquilo seja suportável. Foge da densidade que esse assunto traz. Sim, mas é insuportável. Né? Eu lembro que a primeira vez que o Diego Teza, que é o tradutor, ele me entregou essa peça. Eu falei... Ah, eu não quero falar de depressão e suicídio. Pelo amor de Deus, eu estou quase suicidando. E no momento. Já estou deprimido. Ele falou... Não, não, não. Dá uma olhada, porque essa peça não fala de depressão e suicídio. Ela tem um outro caminho aí. E aí eu fui lendo... Eu até pensei e sugeri para outros atores essa peça. Porque a peça é muito boa. Mas eu pensei... Ah, não. Não vou fazer. É monólogo. Vou ficar sozinho. Não tem ninguém no camarim. Com quem que eu vou falar no camarim? Sabe o que eu fazia no camarim? Eu ligava o Stories, a live do Instagram. E ficava no caminho falando... Oi, gente. E aí, tudo bem, eu fiquei no camarim. Eu ia aqui por perto querendo vir e tal. Ficava batendo papo. Para ter a sensação do camarim. Para ter a sensação que eu estou com o camarim. Alguém quer se maquiar daí, né? Você ficar de maquia... Estou bem, estou bem. Está borrado, não está. E aí, antes de entrar em cena. Porque é uma solidão o monólogo. Antes. Porque nessa experiência eu descobri também que monólogo é isso. Que se você está jogando direto com o pessoal... Cara, não tem monólogo, né? É diálogo. Sim. Tipo direto. O monólogo tem um exercício muito legal, né? Para a gente... Eu fiz um também que chama Quase Lá. Chega uma hora... Quase Lá? É. Quase Lá. É um cara que... Ele tentava, mas não conseguia. Enfim. Mas o monólogo tem isso. Porque você erra, né? Enquanto o outro está falando o texto, você fala... Puta, eu errei. Não sei o quê, não sei o quê. Monólogo não, bicho. Você erra. Não dá tempo para você pensar, bicho. Puta, eu errei aquela cena, não sei o quê. Você fica sofrendo, você não fala a outra. Daí está todo mundo esperando. Você tem que continuar falando, 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 falando... E aí você não sofre tanto. É. Pois é. Você tem que preencher com alguma coisa também, né? Pode ser que você faça um... É o teu tempo. Quem disse? Dá um tempo. Ninguém sabe o que é aquilo. É. Essa cena maravilhosa. E ele errou o texto, né? Ele está parado. É. E a bateria faz aquela hora. Cara... Vou te contar uma coisa que pra mim foi traumatizante nessa estreia. Eu agora... Eu amo fazer essa peça. Mas no dia da estreia eu estava tranquilo. De verdade, eu não estava nervoso. Eu não fico mais nervoso. Não adianta? Não, eu não fico. Nossa, eu perdi. Por quê? Ai, cara, não sei se é o frio do vai dar certo ou não. Mas nunca dá certo. É. Por que essa dúvida? Mas você não fica com aquele friozinho, não nervoso? Não. Eu não tenho nada. É sério? Não. Às vezes fome. Nem quando eu come uma coxinha de entrar em cena. Não sinto nada. Mas na estreia assim? Nada. Não sinto nada. Eu estreei o Camareiro, por exemplo, com o Tarcísio. Maravilhoso. A gente te assistiu no Rio, né? É o Camareiro. Eu assisti aqui no Porto Seguro. Sim. Vocês assistiram no ginástico? É. É. Eu não assisti lá. Você não assistiu? Eu assisti. A gente estava com o Cais e daí... Você não foi? Eu fui assistir no Porto Seguro também. Tá vendo? Olha que tipo de amigo que é, né? Que não vi. Só vê uma vez. Você estava no grupo? Eu não fui. É? A gente falou, vamos a gente no Porto, né? Que a gente tem. Eu fui no Porto Seguro. Eu falei, vamos assistir o Camareiro. Ele falou, não, é o que? Vai, vai, vai. Aí foi todo mundo do Cais. Não vou aguentar. Não vou aguentar, não vou. Já vi, não vou aguentar. Não, aí eu cheguei super tranquilo no teatro. Cheguei cedo, blá, 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 blá. Aí, e a Andréia Beltrão estava fazendo o Antígona. Uhum. No Poeira e eu no Poeirinha. E aí, ela foi lá me dar um beijo antes de começar. Falar, oi, boa estreia. Aquela, tá nervosa? Não. Ela falou... E aí ela estava... Ok. Ela virou as coisas, ela parou. Aí ela falou pra mim assim... Coisa de... Dionísio, né? Parou e falou assim... É... Deixa eu te falar uma coisa. É... Seja sincero com eles. Se der alguma coisa errada, seja sincero. Ela só falou isso. Aí ela saiu. Achei estranhíssimo. Fiquei... Mas não fiquei nervoso. Ok. É um recado enigmático quase. Foi, foi uma coisa... Foi uma... E use o anel. Ela falou no final... E qualquer coisa, use o anel. Use o anel! Aperte o botão. Aí, cara, começou a peça. Tudo bem, tudo certo, tudo lindo. E eu tô lá. Paparapapapá. Primeira interação, segunda interação. Porque eu tava preocupado com as interações. Porque eu não ensaiei com a interação. Era um monólogo. Eu ficava só imaginando as interações. Mas não cheguei a ter. A experiência foi na estreia. Mas não tem nada a ver com as interações. Era comigo mesmo. Chegou um momento assim que me deu um... Um branco. Mas um branco assim... Quem sou eu? Que peça é essa? Onde é que eu tô? Quem são vocês? Que planeta é esse? Que planeta é esse? Aquela... Me deu um brancasso que nunca aconteceu. Na minha vida eu nunca tive um branco. E eu fiquei assim, tipo... E aí eu fiz isso. Eu comecei, botei a mão na cabeça. Inspirei. E pensava, meu Deus, meu Deus. Deus. Deusa. Deus, Deusa. Deus com X. Deus e X. Gente, alguém. Nada. Aí lembrei da André na mesma hora. Falando, seja sincero. Seja honesto com ele. Aí eu olhei pra todo mundo e falei assim... É o seguinte. O que tá acontecendo aqui chama... Branco. Isso acontece com muitos atores. E tá acontecendo comigo nesse momento. Então, eu queria... Pedir licença de vocês. Só um minutinho. E o camarim ficava bem do lado da plateia. Eu fui abrir a porta do camarim. Acendi a luz. Peguei o texto. Saí com o texto. Fiz plá, 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 plá. Achei onde tava. Falei... Fechei. E voltei. Fiz a peça. Mas aquilo... Aquele... Aquele recado da André. Aquilo era pra mim. Ela sabia. Em algum lugar ela sabia o que eu ia fazer. Ah! Em algum momento. E lá no fundo da plateia ela tava aqui ó. Aqui ó. Seja sincero com eles. Puse o anel. Cara, que louco isso, hein? Foi muito louco. Mas aí eu não tive mais aperto. A partir desse dia foi. Mas na estreia assim... E era uma estreia... Aquela estreia... Preciosa. Com várias personalidades. Amigos. Que você considera muito. Da classe. Pessoas que nem são amigas. Mas que são... Importantes. Que tem peso. Que você admira. Você fala... Caramba. E aí no final teve isso. As pessoas assim falando... Eu não percebi. Achei que era da peça mesmo. Ah... E aí você fala... Cara, que maravilha. Obrigado pela sua generosidade. Achei que não tem... Ah... Achou que o branco... Você falar pras pessoas... Achou que tudo era peça. Maravilhoso. É um espetáculo. Eu não vi. Mas assim... Como tem esse jogo... Talvez... Você viável. Como não tem um personagem, irmão. Eu não estou. Estou fazendo personagem. Não é nada composto. Sou eu falando lá. Normal. Então é... Como eu estou falando aqui com você. Eu faço a peça. Tem gente que acredita que a história é minha. Sim. Eu não vou citar uma colega nossa. Que é uma baita de uma atriz. E quando acabou... Ela estava muito comovida. E aí ela falou... Que coragem. De você se expor dessa maneira. Eu estou achando que é o Manolo. Eu não. Mas isso que todo mundo tem. É que se expor. Não é teatro. É isso. Ela falou... Não, não, não. Mas... Você falou coisas muito pessoais. Muito... Eu falei... Não. E a hora... E a hora de falar que é mentira. Eu falei... Não, mas olha só. É que... Isso é um texto, né? Ela falou... Não, não, não. Isso é um texto de um autor britânico. Aí ela falou... Ah, não. 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 Ai, que bom. Ai, que bom. Graças a Deus. Ah, não. Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Fiquei muito... Ai, que bom. E ela muda, né? Que bom. Eu tava pensando... Cara, que vida de merda que o Kiko tem. Mas que elogio pro lado, né? Que você fez na Vera total. Porque se ela associou também... Sim. Não, e tem elementos na peça também... A gente vai falar só dessa peça também hoje, né? Só? Não. Tranquilo. São sete horas de podcast. Segura aí, gente. Uma coisa na peça também que se mistura um pouco e no final, assim, entram alguns objetos, alguns elementos, porque esse cara, desde 1971, quando ele tem sete anos, até a idade atual, tentando salvar, ele descobre que a mãe dele, aos sete anos ele descobre que a mãe dele não vê sentido na vida. Ela não vê nada que faça... ela continua vivendo e ele com 7 anos começa a escrever uma lista de todas as coisas maravilhosas que existem no mundo e que vale a pena viver e essa lista vai crescendo porque o tempo vai passando, essa mãe não vai desistindo ela tem tentativas de suicídio e ele vai virando adolescente ele depois se apaixona ele casa e essa lista não acaba, não acaba é super bonita, é super linda por que eu tô falando isso mesmo? porque a gente queria falar da peça não, na verdade você tava falando da peça você tava falando de que você não sente frio na barriga, ah mas eu não sinto mesmo pra nada, mas você nunca foi um ator que... tremia de não conseguir da primeira frase sair caralho, quando que você acha que foi essa virada? ou foi gradativamente? é porque eu acho que tem uma hora quando você faz 80 anos de carreira você fala assim eu não sei se vai ficar nervoso com o que porque assim, o erro tá garantido você tem que ficar Ah, Kiko, eu entendo Mas é sujeito a questionamento Você quer acertar Você quer que dê tudo certo Você quer aprovação Mas o teu compromisso com querer Não pode ser maior do que Eu concordo um pouco com o Kiko Nesse sentido, eu acho que tem uma época Ninguém quer errar Você quer passar a sua mensagem Você quer Só que tem uma questão Que é aí que entrou a parte do teatro Que eu acho que é legal E que antes a gente não O teatro está mostrando o ser humano E aí essa parte de errar Eu acho tão bonito isso Porque eu também já tive branco Eu tive branco E eu ficava imitando que não era branco Eu fui pro Daniel Alvim Inclusive O que é melhor Você imitando que não era branco E o Daniel Alvim Cagando de rir Inclusive o Dani que me dirigiu Quase lá nesse monólogo Mas não era do monólogo Era um texto do Getúlio Que eu estava fazendo com os colegas Em que eu entrava E lia a carta do Getúlio E era o Getúlio Fazendo papapá E eu mandava a carta do Getúlio E ia embora E ele lá se assassinando E se matando Ele se assassinando Aí eu peguei e falei assim Cara Entrei No que eu entrei Eu estava em Araraquara Daí eu vi minha tia na plateia Todo mundo falei Tá todo mundo lá Aí eu entrei Mano Já foi Ali a tia em Araraquara Foi o gatilho Eu comecei a carta Tenho tido A carta começava ali O cara não saia da primeira frase Não era Lutei contra a expoliação do Brasil Tenho lutado Daí eu fiquei Lutei contra a expoliação do Brasil Tenho lutado dia a dia Mês a mês Lutei contra a expoliação do Brasil Tenho lutado Daí o Dani me dá Marrinho E 25 pessoas rindo na coxia Já que todo mundo Daí eu fiquei assim Lutei Daí eu comecei Tenho lutado Porque eu luto Lutei Tenho lutado Lutei Lutei Luto Aí eu falava outra coisa Eu falei E saí Ainda rolou Daí perguntaram O que foi aquilo A Joana Para me sacanear Falou assim O autor Ele pode falar Um pouquinho melhor Eu falei assim Então Eu me inspirei Em Arnaldo Arnaldo de Campos Uma coisa Que E E E Resolvi musicar A carta do Getúlio E eu guardo essa coisa da repetição Colocar várias repetições Ela falou Ah eu vi que vocês mencionaram Mas bicho Eu morria de medo Toda hora que eu entrava Para falar a carta do Getúlio E aí Isso que você fez É muito mais bonito Porque assim Você está vendo Um cara Um ser humano Dentro do teatro E ele erra Não Mas eu não questiono isso Eu só acho que assim Lá no fundo A gente quer que A coisa seja impecável Que seja legal Mas não é Não é nada que você quer Mas a pergunta é Você tem que ficar nervoso Por causa disso? Como é que você transforma Esse desejo O desejo do sucesso Do acerto Sim Entendo Não virar um Um Não E que acaba Eu acho que na verdade Vocês dois estão falando A mesma coisa É que o Larram Na vida ele é tenso É sério Então Não não É impossível você Independente de você estar Em cena ou não Se você tem uma coisa Para cumprir É sério Você fica um pouco tenso Isso não quer dizer Que você está com medo De dar errado a peça Nem nada É natural seu Não é que tipo Na peça Deixa eu te contar uma coisa Ele é ansioso Eu posso ser nervoso Mas assim O frio na barriga Ele é de 90% Não sim É então Isso é isso que eu estou falando Eu por exemplo Eu não fico tenso Eu fico com frio na barriga Eu falei Cara não tem nem frio na barriga Aí eu falei Caramba Mas acredito Eu já ouvi outros atores Falarem isso Não eu fico tenso Malumbrando falou isso Paul Newman Como é que falou isso Pessoas que não tem frio na barriga Robert Denis Jenny Heckman Não tem frio na barriga Não mas Você perguntou uma coisa Que agora eu fiquei aqui pensando Não vou conseguir te responder Obviamente Mas você me perguntou Como começou isso Mas eu não me dei conta De quando começou Um dia eu olhei e falei Ih Não estou nervoso Você ficou com raiva Que nem onde é que eu botei Que nervoso Que ficava sempre Estava vendo meus colegas nervosos Todo mundo meio Termendo Entrando em cena Eu tinha um problema sério Com entrar em cena A minha primeira frase Para mim era assim Se eu conseguir dar a primeira frase Eu vou Sim Então antes da primeira frase Eu ficava tipo Às vezes eu estava em cena Eu estava tipo Nossa Mas isso não Ainda não abri a boca Ai é desesperador Até a hora de você Lançar Ai lançou foi Mas cara Perdi Perdi Eu lembro na estreia do Camareiro Assim que era uma Uma produção muito grande Que envolvia muita coisa Muita gente Tinha um peso ali Era uma baita produção A gente tinha o Tarcísio Que Né Não Uma parte Só para continuar Para as pessoas também entenderem Era uma produção sua Sim Então assim Soma que tudo aquilo Para dar certo Era uma coisa Que você tinha Uma responsabilidade Isso deixa tenso Quando você não é só o ator Acho que é Por isso que até o exemplo Que eu dei do Larro Na gente No Embrulha Tem muito isso A gente nunca é só o ator aqui A gente está sempre tipo assim Fudeu Alguém vai mandar mensagem Do não sei o que Não sei o que E isso é foda Acredito que lá para você Tinha esse diferencial Não porque Também A gente está tentando irritá-lo Cara Você tem Passa agora Passa agora Consegui Fica Não Consegui Mas conta Se teve alguma diferença ali Não A A Tinha A gente tinha Uma preocupação muito maior Com o Tarcísio Que estava voltando 30 anos depois Para o teatro Do que comigo Que estou no teatro Todo dia Há 30 anos Então Estava todo mundo mais preocupado Com a volta dele Nada mais justo E E o Ulisses Cruz Ele fez Ele como diretor Ele já tinha trabalhado Com ele Ele faz uma coisa assim Quando você está produzindo Ele é muito esperto Nesse sentido O cara olha Fala assim Olha só Falta um mês Para a estreia Ele não responde mais Pela produção Acabou Aqui é só ator Ótimo Então Qualquer problema É comigo Aí com ele É no grito É na tortura Psicológica E aí Você vê as pessoas Todas loucas E você está tranquilo E você sabe Que é aquela loucura Né Isso morava chegando Aí eu estou tão mais calmo Ele tirou esse peso de mim Eu já falei para calar a boca Esse cenário tem que ter mentido Aí não Aí eu era essa equipe inteira É você que contratou aquela pessoa Aí eu estou tão mais calmo Aí ele Eu não falei para arrumar isso Mas isso não é comigo Então vê com quem vai ser Depois do ensaio Aí vai ser comigo Nossa O Ulisses te tranquilizou para caramba Não é mais nada com ele Ok Acabou Deixa o Kiko em paz Um hino bom Todos demitidos Quero outra equipe agora Outra equipe Cara Segue teu texto É todo mundo trocado Isso Kiko está ótimo Vai Não importa que virou o caminhão do cenário Não é para falar para o Kiko Não me interessa se pegou fogo no galpão Não me interessa Segue Kiko Vai com texto Você falou agora 30 anos de teatro E cara Você é um cara que na sua trajetória Você transita muito bem Em todos os lugares Você tem uma carreira Bastante ativa no teatro Na televisão No cinema Isso é muito legal Porque você acabou de citar um exemplo O Tarciso Pô ficou 30 anos sem teatro Porque ele ficou ali Na TV fazendo E deixando a marca dele A história dele e tal Sim Mas poucos atores conseguem permear Assim como você Se mantém fazendo É Eu tenho uma Não vou dizer dívida Eu acho que a palavra é pesada Mas eu tenho um compromisso Com o teatro O teatro que formou todos nós Que é a nossa casa É a nossa carpintaria Ela é construída no teatro E a gente Eu acredito nisso Acho que todo mundo Que sai do teatro E vai para a televisão Para o cinema Tem mais outra coisa Outro veículo Agora tem internet Ah é Vou lá internet Agora vai ver internet Se você tem essa base Cara Você carrega Essa experiência Essa bagagem Para os outros veículos Então assim Se manter dentro do teatro É garantia também De se renovar Dentro dos veículos Cada personagem Quantas vezes Você está lá fazendo Uma coisa na televisão Que você pega Alguma coisa De um personagem Que você já fez no teatro Você já sabe Está aqui na manga Mas antes de estar na manga Você no teatro Trabalhou isso ali Tipo né Era lida ali Tipo operário E aí depois Você já tem aquilo Então você Até porque Esses veículos Eles não te dão Tempo de preparo Isso Você já tem que chegar Com o buffet pronto E o cara vira Você não pode chegar E preparar na hora Desculpa Não interessa Ou você tem Acho que são dois caminhos Ou você tem Uma estrutura no teatro Que te deu essa velocidade Ou esse estofo Ou se você não tem Você vai ter que criar Uma velocidade Que a televisão também dá No sentido de Se o cara é muito Da preparação no teatro Ele se lasca na televisão Porque eu me considero Um cara bastante rápido Muito mais Por conta de eventos Que eu fazia No paralelo ao teatro Não vai abrir essa porta Dos eventos Não, não, não Mas assim É uma questão Que a televisão Cara Se eu não estou preparado Por esse lugar Não foi o teatro Não tem espaço Para pesquisa Passei no teste No dia seguinte Eu nervoso Entendendo que era o estúdio Eu era o melhor amigo Do Dúmus Coves E ação E cara E é isso Jesus Meu coração aqui Não Ivan Ivan Então Vavá Esse personagem Cara Desesperador Não, é sério Tem uma prontidão Que eu entendo Que você pode pegar Do teatro também Mas a televisão Tem uma prontidão São veículos diferentes Isso aí Todo mundo já sabe Que são Formas diferentes De se trabalhar E tudo mais Mas sem você ter Essa carpintaria Sem você ter esse estufo E você abandonando o teatro Porque eu acho que o teatro Ele fica te treinando O tempo inteiro E aí cada vez Que você volta Para a televisão Você está mais treinado Se você parar Cinco anos Para fazer teatro Eu acho que você vai Enferrujar em qualquer Outro veículo Porque eu acho Que o teatro É o lugar Onde você Fica se azeitando Onde você tem Esse tempo Para Estudar Pesquisar Se aprofundar Construir E na televisão Você De alguma forma Você já tem que levar Alguma coisa pronta Mesmo que Ao longo do trabalho Você vá Pulindo Esmerilhando Ali Você já tem que chegar Com alguma coisa O teatro É esse lugar E eu sou um ator Viralata Porque eu já trabalhei Com todo tipo de direção Todo tipo de produção Eu não fiquei escolhendo Eu invejo muito Quem tem A carreira Que tenta desenhar A carreira Sabe Tipo Eu vou trabalhar agora Vou começar com o Gerald Thomas Depois eu acho que eu vou Talvez Talvez o Ulisses Cruz Um momento Em algum momento da minha vida Depois eu vou com o Antônio Mas tem inveja Até porque poucos Dá certo Sim, exatamente Mas tem gente Que é obstinada E fica ali Prefere ficar sem trabalhar E ficar esperando A oportunidade de trabalhar Com o apelido diretor Do que Eu não Eu sou assim Me considero ainda Agora não Porque como eu estou Me produzindo Eu acho que eu consigo Fazer escolhas Mas óbvio Pô Deveu Décadas Que eu não tinha escolha Era assim Tem uma peça topo Não interessava Qual era o personagem Se era bom Se era ruim Se era Se eu ia gostar Não ia gostar Não interessava Quem era Que ia produzir Eu queria trabalhar Eu queria estar em cena Eu queria trabalhar E eu Então assim Eu acho que essa Diversidade Essa palavra eu estou usando muito Diversidade Essa diversidade Ela me trouxe também Essa Essa Não vou dizer que Mas é um relaxamento Um certo relaxamento Hoje em dia eu me sinto relaxado Para trabalhar mesmo Assim Não me vejo Numa situação Em que eu vou ficar Tipo É Talvez tecnicamente Sei lá Eu já tive que fazer Por exemplo Cena de tiro E eu não atiro Eu não gosto de arma Acho um símbolo Ruim Mas às vezes Você está com um personagem Que vai ter que atirar E tá Bicho Caraca Já fiz teste Assim De Quando você ouve O tiro Você fala Não quero fazer essa cena Não quero fazer essa cena Você faz cena com medo Mas é por uma questão técnica Tipo Olha Você vai correr Até a beira Daquele parapeito Do prédio E quando você for Salta dá uma parada Aí a gente bota O dublê Nossa E aí você fala Mas eu tenho que correr Bem até a beira Bem até a beira Pra gente ter aquela impressão De que você vai E aí você para De cor dentro do dublê Fala Ai meu Deus Mas esse é um escorredor Vai que tem uma pedrinha Bicho Vai que Quem lavou Quando foi os fãs Passaram um sabão Aqui Alguém dá Só aqueles brigadinhos Só pra garantir Que tá livre O cara da claga Faz ação E morre de uma banana Deixei tudo Deixei tudo Encerado pro seu Kiko Né Som E tu lá Então assim Quando envolve risco Quando é alguma coisa Dá tapa na cara Por exemplo Eu já fiz umas cenas Você tem que dar um soco Ou dar um Eu fico nervoso Na hora Porque é uma coisa técnica Já machuquei gente Já machuquei Pô Tinha uma cena Que eu tinha que Tentar dar uma facada No Marcos Palmeira E ele Como reflexo Ele tentou se defender E óbvio que ele segurou Na lâmina da faca E é lógico Que eu puxei Só que a lâmina Calma lá Ele ainda tem dedos Ele ainda tem Ele é meu amigo E já me perdoou Mas foi uma situação A lâmina Tava cega E tava com Bota durex Eu acho né Isso Pra ela não cortar Sim Mas de qualquer maneira Assim Pô Deu uma lanhadinha Eu fiquei tipo Desculpa cara Desculpa Desculpa Eu não queria mais fazer Entendeu Porque Envolve perigo Envolve Sim Mas de uma maneira geral Estamos aí Hum E você Só uma coisa Você falou de Você se produzir Essa peça Obviamente Também se produziu Sim Antes do Camareiro Você Não Camareiro foi minha primeira Nossa cara Foi minha primeira produção Camareiro com primeira produção Nossa foi Cara Coragem Eu lembro que você era o produtor Lembro de ver no programa Eu falei Caramba E é o que você falou Era uma baita produção Um elencaço Assim né A Lara fez A Lara fez A Lara fez A Lara fez Muito Embrulha com a gente Excelente atriz Se eu não me engano Antes do Camareiro A última peça Que eu tinha visto Nossa Kiko Era arrebatadora Você em cena Era o desaparecimento Do elefante Nossa Eu também Essa hora Aquela cena Juro por Deus É uma das coisas Que mais me marcaram Assim Eu ficava indo Um ator Sem brincadeira Cara Cena boa Demais aquilo Cara Você fazia brilhantemente Brilhante A gente para A gente para Chega de falsidade A gente te chamou A gente te chamou A gente te chamou A gente gosta de você Se a gente não gostasse Eu ia fazer esquete No nosso canal Oi Eu sempre pedindo Pra fazer esquete Com vocês Vocês cagam Na minha cabeça Não é o Laran Que me bloqueia O Laran filtra Ele não gosta Sabia É porque vocês Têm o mesmo perfil É o que Laran? Não calma A gente tá com Dois anos de pandemia Não faz essa cara de choro Não ele filtra Porque vocês tem O mesmo perfil É uma ciumeira Ele sempre fala É difícil Ele sempre fala Não fica vermelho lá Ele sempre fala Você tá vermelho Ele sempre fala Você nunca deu força Pra ele no Rio Quando ele chegou lá É verdade Isso é verdade Eu não posso Vou falar uma coisa Pra vocês Eu passei Na novela Nessa novela Que chamava Desejo de Mulher E Kiko tinha me conhecido Algum A gente tinha se visto Pouco até A gente não tinha se visto Tanto A gente não era super amigo Que isso Não Para Ai as narrativas Mas assim Ele tá mudado A gente se conhecia De São Paulo A gente se conhecia De São Paulo Mas você se conhecia Muito de São Paulo Muito tempo A não ser Sim O Kiko Fazer uns 20 anos Pra você Eu fui aprovado Mas ele mudou Eu fui aprovado Pra novela E aí Eu tinha que ir morar No Rio Aquelas coisas E cada situação Tinha uma Às vezes você alugava Apartamento No meu caso A Globo pediu Arrumar um esquema Que eu alugasse Não, não Tinha uma grana deles Eu alugaria Só que não era Eu já tinha que ir de imediato Era quase uma substituição E Não dava a novela Com a substituição Mas foi isso Mas foi isso Um ator antes de entrar Assim Um mês antes da novela estrear Pediu Eles trocaram o elenco E Não vamos falar sobre isso agora E aí Eu tinha que ir morar no Rio E aí o Kiko Que morava com a Alice Borges Sim Me cedeu E assim Convenceu a Alice Que nem me conhecia Falei assim Cara, é o rapaz É legal Traz pra cá Vamos deixar morar aqui E eu fiquei morando lá Então o Kiko já me acolheu Brilhantemente ali E lá eu fiquei um meizinho Com o Renato De apartamento Um mês? Isso aqui é verdade Um mês Isso aqui é um mês Se você chama isso De um mês Eu não ia embora nunca Calendário gregoriano As narrativas Não é como é que você é de narrativa Na primeira ele não te conhecia Chegou lá no mundo Quatro anos trancado Mas isso O apartamento tá no teu nome A conta de luz Tá no teu nome Aquele condomínio Até a Alice Não consegui cancelar até hoje Aquele pacote de telecine Que você fechou Cara, eu lembrei de uma história maravilhosa Agora que a Alice Eu morava com a Alice Borges Alice me perdoa Vou te entregar Aí Não, você já sabe dessa história Ela foi numa cartomante E aí a mulher falou Que a Alice queria casar De qualquer maneira Ela era solteira na época E a cartomante falou Você lembra disso? Não? Não Eu te lembro agora Aí Falei então O Larram Amigo, pô Tá vindo aqui pro Rio Pô Tem que ter um pozo Não sei o que Não, claro Não tem problema nenhum E tal Aí Ela Tinha ido na cartomante Tipo, três dias Antes do Larram chegar E ela falou assim Eu tô muito intrigada O que que foi a Alice? Ela falou Porque a cartomante me falou Que o homem da minha vida Ele vai chegar Ele vai estar Ele vai estar com um casaco de couro Eu falei Nossa, mas a coisa específica Sério? Ela viu isso na carta, bicho Era uma que? Era uma carta assim A morte com um casaco de couro Falei, que coisa estranha Bom, enfim, ok Aí, bom Chegou o Larram Toca a campainha Com o que eu aprendi? Jaqueta de couro O Larram com a mala E uma jaqueta de couro Pidada no barco A Alice fez assim pra mim A música Não, eu sabia que tinha essa história Eu não sabia dessa história Da jaqueta de couro Eu não lembrava Eu demorei um tempo Pra convencer ela Que aquilo era uma coincidência Ela ficou vidrada Muitos anos Cara, mas um cara De jaqueta de couro No Rio de Janeiro É coincidência até demais É um paulista Ah, é verdade Cara com jaqueta de couro No Rio de Janeiro É um paulista É um paulista Ai, que maravilha Que maravilha Lembrou disso agora? Lembrei Nossa, que sensacional Desculpa, Alice Perdão, meu amigo Você é paulista também? Nossa, nada Ah, você não Isso foi pejorativo Nossa, nada Nossa, né? Não, mas ele não tem responsabilidade Isso aí vive na praia Caralho, é duvidoso É maravilhoso Você é paulista aonde? Você é paulista? Que isso? Você é pressa dinheiro no parque? Porra Nada mais Você é pra onde? Você sai a praia Sou cariópio Ah, mas é que vocês falaram Que vocês se conheciam de São Paulo Você passou um tempo em São Paulo? Ele morou em São Paulo Eu morei em São Paulo um tempo Morei com o André Matar É... Lendária André Matar Lendária André Matar A gente morava num baita AP na Peixoto do Gomíde Um prédio de três andares Quatro, é, três andares E só, assim, só uma galera artista, assim Primeiro andar fotógrafos No segundo andar tinha uma galeria de arte Nossa vizinha ali Terceiro andar um artista plástico Uma galera bacana e tal, não sei o que E a gente morava ali Num apartamentaço Mas a gente não tinha dinheiro pra comer Então, assim, a gente André Festeira, como sempre Começou a organizar Será que eu devia estar falando isso? Devia Fala Fala, imagina Aquele pensamento em off É que você não viu o nosso título ainda Posso falar? É bom você falar da André É que a Alice Dá tempo da Alice esqueceu Vou tentar mudar de assunto Tem um off, né? Cabeça Aí a André começou a André conhece gente Sempre conheceu gente pra caramba Sempre E aí a André começou a Ter a ideia de fazer festas Dentro do nosso apartamento A primeira festa Quando eu vim pra São Paulo Com uma peça E aí falaram Tem uma festa na casa da André Matar, não sei o que O prédio inteiro Quando eu cheguei Ela tinha convencido Todos os vizinhos A abrirem as portas E aí tocar E na casa de um era o bar Na casa do outro era a nossa Três andares de festa É Intransitável Tinha assim Sei lá 800 pessoas Gente, foi daí que surgiu o Gambiarra Ah é Pré-Gambiarra A Peixoto Gomit É mãe da Gambiarra É Aí E aí eu conheci Eu entrei na festa Aí o Vaz Marcelo Vaz Também lendário Marcelo Vaz Tem uma galera aqui de São Paulo Que é lendário Lendário E aí o Vaz Vaz é que é lendário em São Paulo Que nem é de São Paulo E a André também não Todos cariocas É, exatamente Tiveram todos que saíam fugidos do Rio Depois do Rio Essa é uma outra história Que eu conto depois Estão sendo procurados até hoje Buscando o Kiko Mascarinhas 2 No podcast Estamos aí pra isso Aí O que eu tava falando? Não, você falou da festa Aí o Marcelo Vaz Aí o Vaz chegou pra André E falou assim Falou pra mim assim Na festa Ele falou Eu ainda não tinha decidido Vim morar em São Paulo E o Vaz assim Vem morar, cara Você tem que passar um tempo aqui e tal Aí ele falou Olha, a André tá alugando um quarto Aqui nesse apartamento Eu tava no meio do apartamento No meio da festa A festa bombando E eu falei Aqui? Ele falou É Aí ele falou André, André Eu já conheci a André de um tempo Mas não tinha muita intimidade e tal Aí ela Oi, tá Eu falei Ah, o Kiko tá Queimando ver o quarto Ela falou Aqui Aí ela abriu assim a porta Cara O meu quarto Era um quarto Tava pintado todo de azul O chão era todo coberto de folhas E uns tocos de madeira As pessoas sentadas Bebendo, fumando E eu pensei É aqui que eu vou morar Eu vou morar Esse pedacinho da Amazônia É nesse desmatamento Que eu vou morar Nesse assentamento Você morar nesse assentamento E aí foi ali que eu fiquei E aí ela continuou Com essa coisa de dar as festas Frequentes ali Começou tipo Sei lá Uma vez por um mês Depois começou de 15 em 15 A vizinhança Que começou a reclamar Porque a gente Era o Telver Neck Fazendo O DJ Na copa do apartamento Entre a cozinha e a copa E os vizinhos que estavam começando A reclamar Começaram a ir pra festa A frequentar Porque não tinha jeito A gente não ia parar mesmo Então eles desistiam Não conseguiam dormir Aí os vizinhos de frente Começaram a fazer assim Levantar umas garrafas A gente falava E aí, cara Virou uma festa Eu fui em algumas festas Tinha várias festas É aquele prédio na Peixoto Que é a esquina Com a fricaneca Ou não? Não, ela é esquina Ele é Na verdade ele não é de esquina Não, ali era louca Você tá confundindo É, não, não Do outro lado Em frente Chubarão de Tararé Mas era um prédio É um prédio É um prédio charmoso De três andares É, por isso que eu falei Esse era assim E a André matara até hoje Cara, a gente tá falando De quantos anos Que André é festeira Faz festas Programa festas Ela ainda mora na Peixoto? Não Ela já tá no Rio Programa Já programou zilares de festas Ela organiza tudo Todos os eventos E a André matara Que tá atrás Inclusive, agora eu vou abrir também Já que a gente tá abrindo coisas Liga pra André E falei André, a gente tá fazendo podcast E tal E você tem ideia De alguém de São Paulo Que tá Ela falou assim Ó, um passarinho Me contou que o Kiko Vai estar em São Paulo Ela falou André, falou Falou Aí, eu não podia ter falado Que mentira Foi eu que me ofereci Não, eu te liguei Não, eu te liguei Eu te mandei o convite Mas assim Eu não sabia Nunca, nunca Ele já tinha falado Convida o Kiko Eu falei, cara, ele é do Rio Né, tem vários amigos Que eu tenho no Rio Mas, olha só Eu posso ouvir Porque Rio e São Paulo Não é exatamente assim Rio-Londres Não, sim Mas tem um projeto Tem uma programaçãozinha Você tendo aqui Pra fazer coisas É muito mais fácil, né É, porque eu vim Não fazer nada, né A coisa que eu vim fazer aqui Foi a gente estar com vocês Pode vir amanhã Porque eu não vim aqui Fazer nada E eu não paro de fazer coisas Estou exausto Eu vim descansar E você fala Estou morto É muita programação Amanhã tem uma sessão de foto Entrevistas E ninguém manda você Postar aquela foto linda Na Paulista E você não fala O que que tá aqui? Nossa, você não tem ideia Gente, as pessoas Mandando contato Dizendo encontro você Na Paulista agora Quero tirar uma foto Que era um registro Que era um autógrafo Tem gente que pede autógrafo Eu ainda não entendo isso Você daria um autógrafo? Você deixaria a sua assinatura Num papel em branco Pra qualquer pessoa Se tiver um álcool gel Cara, eu sempre Sabe o que você tá falando Eu sempre me questionei isso Criança Aquela coisa de quando Nunca assinei um papel em branco E eu lembro que eu pensava Vim deixar autógrafo Eu falava Cara, as pessoas chegam Pra um cara lá E vem e fala Tá certo que geralmente A galera que dava autógrafo Não, não Mas eu sempre tô desconfiado com isso também Mas cara Sua assinatura Não faz o menor sentido Só que aí eu pensei Mas aí eu pensei numa coisa Eu acho que o artista Que sempre dá autógrafo Ele não colocava A assinatura dele Ele tem uma assinatura artística Será que o Ayrton Senna Assinava um cheque Com aquele Você acha que o Pelé Assina um cheque Com aquele Pelé? Não sei Acho que inclusive o Pelé Nem chama Pelé, né? Não É verdade Cheque Pelé Então Guilherme não tá batendo Assinatura com o banco O seu cheque Seu Edson Não tem nenhum Parentista Pelé Pelé Olha aí O Edson Bom beijo Mas o Ayrton Senna O Ayrton Senna Ele chamava Ayrton Tem um tal de Pelé Você acha que era Minha assinatura? É É, não Eu acho que não Kiko Kiko O cara fala assim O cara nem sabe o que é Tem um tal de Pelé 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 Escreveu aquele Seu trouxa Pelé Fica ligado Tem um Pelé No teu pé Tu é o Pelé da tua Se liga Mas independente Do lance De frustração De vocês dois Que tem que trabalhar Essa terapia Que frustração Não, frustração Não é o nome Trauma Não, autógrafo Eu não Você vai me roubar Tipo, eu falo coisas maluvas Não, não A gente só tá lá pra A gente tem uma assinatura B Mas o autógrafo Por si só É estranho Né Assim, estranho Eu digo assim Tá Você vai guardar aquela assinatura Tudo é estranho, né Tudo é estranho Mas geralmente Você tem que escrever O nome da pessoa E falar um abraço Do seu amigo Olha o cara que sabe Pedir autógrafo Aí sabe o que acontece Eu coloco assim Um abraço Do seu amigo Daí eu falo Mas se eu colocar a assinatura Não vai lembrar, né Daí eu escrevo Maurício E depois eu assino Não, brinca Pra dar garantia De que é você Eu boto Um beijo Do Tavares Aí, ó E daí você põe T Mas aí você assina Como o Tavares Não, eu boto KM Que a pessoa, né Mas é um em um milhão Que pede autógrafo Tipo, é incerto É, geralmente É alguém que não tem um celular Que foi roubado Ainda rir, né A pessoa fala Posso fazer uma foto com você Me dá um autógrafo Tem que pegar O cara já faz assim O cara já faz assim Me dá 10 Me dá um autógrafo E faz assim Que dá 10 reais Isso é incrível Porque eu não tenho dinheiro Pra botar pra cá Vamos tirar você Me dá um autógrafo Me dá 10 reais Que eu tenho que pegar um ônibus Senão Eu sabia que essa entrevista Foi então, né Me dá um autógrafo Me dá Levou meu celular Você me deu Eu posso só tirar essa foto E você levar Só vamos tirar essa foto Juntas aí você leva Amor, por favor Mas você me manda O seu posto O seu Instagram me marca É, me marca no seu Instagram Eu peço pra minha irmã imprimir Pode me roubar Só me marca no seu Instagram Ai, que maravilha Que maravilha Ai, que maravilha Ai, que maravilha Eu queria conversar de coisas sérias Mas é impossível Mas a gente já tá falando coisas sérias Isso é isso Gente, eu posso falar? Sabe o que? Só lembrando uma coisa Você lembra que ele tava fazendo Uma reunião do Embrulho Nos primórdios dos primórdios Tava eu, você e o Fabinho Eu acho E a gente cruzou com o Kiko Lá na Bela Paulista Ali na padaria E ele me limou É, né? Eu lembro que o Barros falou assim Ele podia ser um sócio Eu falei, esquece Não, você tava na mesa Na mesa ao lado Cara, é verdade Você tava mesmo Não tava? Tava vendo como tava meia limou Eu esqueço Também não esqueço as coisas Mas eu esqueço os momentos É, ele lembra o nome das pessoas Eu acho que você tava em cartaz Com o camareiro Que eu tinha acabado de ver a peste também Pode ser Tinha em 2016 E por que que você já não me convidiu? Gente, olha só Tava do lado A gente tava montando o Embrulho A gente tava tendo uma reunião Com o possível Mas foi o que acontece com a gente Você ia ter perdido dinheiro Não ia ter feito o Mr. Brown Não ia ter feito um monte de coisa Você não faria tudo junto Cara, o Kiko Teve o Mr. Brown É antes do... Tapas e Beijo? Depois Depois Na verdade foi junto Porque o Mr. Brown O Tapas e Beijo Tava terminando E o Mr. Brown Tava começando A ser produzido E ia gravar E ia juntar, né? E eu tava muito desesperado Porque eu não era Eu não era contratado Fixo da Globo, né? Então eu era por obra E o Tapas e Beijos Demorou cinco anos Então eu fiquei Entre aspas Eu fiquei contratado Seguro, né? Um tempo É Quando eu entrava férias Rompe contrato Volto ao programa Então eu ficava Tipo, três meses ali Tipo Naquela intersafra Na merda E aí Naquele tipo A essa hora Você dava o defozinho na barriga Aí dá Aí é frio na barriga Meu filho não tem a ver Com o trabalho É com a falta do trabalho Isso é que ele dá frio na barriga Aí Eu lembro de Eu lembro de De ver assim O Maurício escalando O Maurício Farias Que era diretor Do Tapas e Beijos E ele ali Tô vendo ele falando E das reuniões E dos encontros Não, e o Lázaro E a Thaís E eu pensando Meu Deus Você não tem nada pra mim? Aí um dia eu falei Maurício Olha só Não tem nada pra mim, cara Não tem nenhum Não tem nenhum Pode ser qualquer personagem Para de roubar meu celular E pedir um autógrafo Aí Ele falou Cara, não Tem uma coisa muito pequena Mas Não Deixa Não, Maurício Ele falou Não, cara Porque vai colar Porque a gente vai estar gravando O Tapas e Beijos ainda E já vai estar conversando O Mr. Brown Aí eu falei Tá ok Aí um dia ele me ligou Falou assim Pô Kiko Tem como você vir Fazer uma leitura Porque a gente Realmente precisa De Tem um personagem aqui Ele falou Um personagem muito pequeno Só pra ajudar na leitura mesmo A gente ia Com Jorge Furtado E tal A gente ia ler Alguns episódios Aí eu fui E aí E era muito engraçado Porque o meu personagem Ele entrava Sei lá No quinto episódio E E eu fiquei ali Sentado Ouvindo E tal E no primeiro episódio Eu tinha assim Só uma cena Do tipo Pois não O Sr. Brown Era isso Fiquei horas lá Chegaram a minha vez Quando chegou a minha vez Eu fiz Pois não O Sr. Brown Ou qualquer coisa do gênero Foi um gargalheiro E eu não entendi O que aconteceu Juro Não fiz Não fiz Pra ser engraçado Eu só falei Talvez Minha cara de exaustão Talvez Não sei Eu sei que cara Ali deu uma química Assim O Jorge Furtado Na mesma hora Falou Puxa A gente Vamos escrever Pra esse personagem E tal Que era o Gomes Que virou um grande personagem De repente Eu era filho Da Fernanda Montenegro O que é isso bicho Eu entrei assim E aí Foi muito louco Porque eu tive que Pra fazer o Gomes Eu tive que tirar Eu fazia o Tavares de Barba E eu tive que tirar a barba Pra fazer o Gomes E aí o último Isso Curiosidade O último capítulo Do Tapas e Beijos Eu tô com um bigode falso Eu termino o Tavares Com um bigode colado Falso E Mas falso Não incorporaram isso Na história Era como se você Tivesse de bigode Mas basta você olhar Na tela Que você vai ver Que era falso Porque assim Não dava Não colava Mas enfim E aí eu já tava gravando Eu gravei os dois Ao mesmo tempo O final do Tapas e Beijos Junto com o início Do Mister Brawl Foi bem legal E Mister Brawl Também ficou Foram quatro temporadas É engraçado né Kiko A gente conversou Eu nem sei quando vai ser lançado o teu papo 2022 Depois do Copa do Mundo Mas a gente já conversou Eu não sei se é antes ou depois A gente conversou com o Augusto Madeira Amo E ele contou uma história Eu amo muito Eu acho É mas não o que ele fala de você Não mentira Mas é engraçado você contar essa história Quer dizer que eu gosto dele Porque a gente fala de A gente tá tentando Ter um bate-papo Super plural Mas na verdade A gente é ator Então natural que venham atores Pra gente conversar E ele contou uma história do Bingo Também Do filme E que ele Foi ler E não tinha Praticamente uma fala Não tinha nada E quando ele foi embora O diretor pediu desculpa Pra ele Cara Eu não lembrava Que a gente curtou tanta coisa E depois ele ganhou o prêmio De ator coadjuvante Com o filme Então é curioso Porque assim É uma carreira tão cheia Dessas pequenas nuances Que é isso né Você foi lá E achou que ia ser uma Nada E claro Você cavou Tem a tua importância Nessa história Como tem a dele Eu acho isso Eu acho que você Quando você tem um personagem Eu acho que ele não tá Muito ainda definido Pelo autor Eu acho que o autor Também se abre Pra ver o que você tá mandando Eu lembro do início Do Tavares Assim que eu não tinha Referência nenhuma Eu era advogado Da mulher Da Clotilde Que era mulher Do Armani E eu era só o advogado Que tava ali Defendendo os interesses Chegando aquela malinha Né É Aquela mala Debaixo do braço Aquela pasta Debaixo do braço E cara E teve uma cena assim Que tinha uma foto Da 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 família Que não aparecia Clotilde Não aparecia nunca Na série Mas aí ele pega E fala Essa foto Vocês estão bem E tal E eu quis dar Uma intenção ali De ter um caso Com ela Sei Se é aquele advogado Que come A cliente Você apostou Nisso Lancei muito Assim Muito delicadamente Eu olhei e falei Vocês estão bem Nessa foto E tal Cara Dali O Claudio Pave Ele já começou A colocar Umas coisas Eu queria Eu já Começaram a entrar Elementos 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 E aí eu comecei a perceber Que todos os elementos Que eu Que eu lançava De alguma forma Eles eram aproveitados E aí Aí eu enlouqueci Sim Você Iam acontecer Uma coisa curiosa Com o Tavares também O Tavares Ele saiu Do Tapas e Beijos E ele foi fazer Chapa Quente Um episódio Ele foi tirar O Leandro Rassum Da cadeia E o advogado Do Rassum Era o Tavares Tem um nome Isso Como é que chama Cross Dresser Não Não é crossover É spin-off É spin-off Não tem um nome É crossover também Não É a participação De um personagem Em outra série É crossover É crossover Fiu Um personagem Sai de uma série E vai participar de outra Tem um nome Isso também Agora me diga Uma coisa É Era um episódio E era eu e o Leandro Ele por cima Ele também Você também Fez Ah Que choc O Kiko Você também fez O Visconde De Sabugó Fiz Fiz o Visconde De Sabugó Veja bem Por quanto tempo Um ano Foi o último ano Do sítio do Pica-Pau Amarelo Foi aquela safra de milho Né É Foi a última safra Foi antes Foi antes Antes de estourar Foi a última safra de milho Agora é soja Tudo soja Transgênico Transgênico Claro Para não dar bicho Oi Deixa eu te falar uma coisa A gente tem uma Uma iniciativa Se é o que podemos dizer Aqui do programa Que lembra que eu te falei Da prova da banheira E tal Gente Pode ficar aí Não É um pouquinho mais simples É A gente sempre pede Para o pessoal Dar uma dica De um Instagram Alguma coisa Alguma página Que você segue Algum perfil Que você acha legal Para caramba Por qualquer motivo Artístico Engraçado Da tua família Que você vê e fala assim Pô acho que mais gente Mais gente tinha que seguir Essa é uma página Que mais gente devia seguir Não precisa ser engraçado Pode ser um projeto social Pode ser algum artista interessante Cara eu sigo várias Agora eu estou tentando lembrar Alguma que seja Tipo Eu vou abrir meu Instagram Já já Fazer um Não você pode Porque a gente pode cortar Não de verdade eu vou fazer Mas eu costumo seguir muito Artista plástico Eu gosto muito de cartunista Eu gosto de desenhar Então eu tenho essa coisa Com desenho Então quando eu gosto Do traço de alguém Eu começo a seguir Para copiar Maravilhoso Porque a criatividade mesmo Para ver se tem algum desenho Que ele não assinou Mas caso Aqui vai ficar um Pelé Cara Pô Eu tenho vários Uma hora eu vou achar aqui Eu gosto também Dos de notícia Eu basicamente Hoje em dia Me informo pelo Instagram Fala um portal de notícia Que você acha fundamental Quebrando o tabu Que mais Deixa eu ver se tem outro aqui Tem o Gayblog.br Que eu adoro Gayblog.br Que é Que trata de Das questões LGBTQIA+, Que São importantíssimas Aliás Deixa eu ver aqui uma notícia Não será investigado Entendi Que maravilha Você vai saber O que aconteceu nessa Então é Arroba Gayblog.br É Que é um blog É uma página De notícias Mas ele dá notícias Ele faz Eles Eles dão Eles cobrem Todo tipo de notícia Ligado Ao mundo LGBTQIA+, Puta Desde Desde Das conquistas Até as fofocas Tipo Um mega evento Do meio E ao mesmo tempo Algum Uma notícia Uma denúncia Uma matéria Que saiu no jornal Eles dão Destaque Para aquilo Mas é um blog Série Porque eles realmente Assim É Não Eu falo Quando eu falo de fofoca Não é exatamente fofoca Assim É Situação Que a gente sabe Curiosidade Sobre famosos Né Pessoal Quem Quem tá entrando no armário Quem tá saindo do armário E Isso é Eu tô falando Isso é a coisa mais tola Sim Que eles publicam Na verdade Eles são super Eles são super importantes E ativistas Nesse Nesse ponto Ah Rita Von Hunt Que eu também Eu quero que venha aqui De agora É muito Jefferson Schroeder Que eu adoro Ele é ótimo É Passando no Instagram Vendo né Deixa eu ver Carpinejar Eu adoro As frases do Carpinejar Escritas no guardanapo de papel Maravilhoso Carpinejar Não Pô Eu adoro Eu já mandei mensagem pra ele Falando assim Vem cá Tem alguém falando da minha vida Pra você Porque todo dia Você me manda um recado Cara Que legal Todo dia Tinha uns momentos assim Que rolava uma identificação É Total Chegava a ser tipo Insuportável Fico Acabou? A gente fica ali a hora Ah não Ah não Eu tô pegado Eu não aceito Juro Eu não falei Não 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 É Não Não Eu sei que vocês estão cansados Não é a gente Não é a gente Não É o estúdio Não Estúdio 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 Eu sabia que ia ficar assim Mas Vamos ter que fazer Estúdio 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 diz que tá tudo certo Tá tudo certo? O que que significa Tá tudo certo? O que que significa Tá tudo certo? É igual o Kiko O produtor Não Tá tudo certo Depois que acabar vocês acertam Olha só Olha só como é que o cara fez assim ó O estúdio disse que tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Poxa Só mais Só Me dá mais 15 minutos Me dá A gente precisa Que horas a gente pode sair estúdio? A gente não fechou Eu ainda nem comecei Eu ainda não Nossa Cara Você tá com uma moral Fica à vontade Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Você tá com uma moral Que moral Que moral Que moral Quando chega Quando chega a parte Do Instagram De indicação A gente já tá trocando de roupa Pé e pô Quer dizer É porque eu demorei muito no Instagram também Não é que a gente ficou gargalhando Não é que foi muito Pô, eu posso falar Rendeu muito papo Foi muito bom Não, mas conta uma coisa Que você queira falar Conta uma coisa Agora você sabe esse tempo é Projetos Fala de mais projetos Projetos Meu Deus, chove Bom Eu vou fazer uma novela agora Por isso que eu tô com esse cabelo absurdo Eu não tô aguentando Caramba Nunca usei cabelo grande desse jeito Acordo todo dia Como se eu tivesse engolido um angorá Fala do quê? É cabelo que não é a cabra Engolido um angorá Vamos lavar esse cabelo Isso é piada de Ilana Kaplan Não posso roubar Ela falava no bife Glória Ela falava Acordei tão seca Que parece que engoli um angorá Isso é ótimo E ela falava de bife Glória Pô, maravilhoso Cara, Ilana Kaplan em bife Glória Vocês viram ou não? Não Eu não vi, cara Caramba Eu falei que eu conheci ela Essa época eu assisti a Ilana Kaplan na cultura Lá na história Mas nós falamos dessa peça hoje É, porque ela nasceu pra mim E acho que pro São Paulo Ou assim, falar no bife Glória O bife Glória Um toco, obviamente Do sindicato Achando que registro era o doce típico da região Você viveu um registro e dois pão de queijo? Um registro e um sagu Ai, o registro deles Frambuês é maravilhoso E dois registros Pra eu levar pra São Paulo E aí, você foi lá Não, eu cheguei lá Tomei um toco E aí Eu ia voltar de qualquer maneira Porque foi uma coisa meio bate e volta E a minha prima falou assim Ah, vamos ver uma peça de teatro e tal E eu fui assistir A estreia da Ilana Kaplan Fazendo passagem para a Java Ela tinha acabado de se formar E ela tava se formando Ela tava se apresentando uma peça Caraca E eu fui assistir Eu vi Ilana Kaplan Na primeira peça dela E quando terminou Eu pensei assim Cara, que atriz é essa? Que atriz é essa? Eu fiquei esperando pra falar com ela Eu, tipo Caraca Falei, cara Você é maravilhosa E tal Aí corta Anos depois eu venho pra São Paulo Abro o jornal Antigamente era o jornal Aí Sempre off, né? Antigamente era o jornal É Abro o jornal e tem lá A gente foi em Lettering Antigamente tinha o jornal A gente põe uma foto Do que era jornal Etimologia da palavra Com efeito E aí, cara Tá ela lá Tô uma foto da Ilana Fazendo buffet Glória Falei pros meus amigos Gente Uma atriz incrível Fantástica e tal Não sei o que Aí fui comprar Lotado Caraca Cara O que que aconteceu? De lá de Porto Alegre Pra cá E conseguimos De alguma maneira Comprar E era maravilhoso E depois ela foi pro Rio Assistir também E aí a gente ficou amigo Eu falei Ilana Lembra? Lá atrás Passagem para a Java Lá meia da Não lembra nada Mas assim De qualquer maneira A gente é amiga até hoje Ai meu Deus Maravilhoso Estreia Baita Ficou na barriga Cara Dá vontade Inclusive Que veio aqui atrás De um registro típico Da região É Lourinho Com cara de milagre O cara que veio comprar Um DRT Eu sou aquele garoto Que foi comprar um DRT Em Porto Alegre Lembra de mim Nossa Inclusive Imagina ele E ela Aqui Nossa É uma rave De papo Era só Eu não entendi Mas conta da novela Eu vou fazer Essa novela Da Cláudia Souto Com direção Da Natália Grimberg É uma novela Das sete Chama Caricoragem E Como é que eu posso Falar essas coisas? É eu tô achando bem A gente se joga Para 2023 Eu tô achando bem Que me Fala Não Que acabou Estrela Não cara Eu vou falar O que já saiu Na imprensa Assim Isso Tanto acabou Saiu na imprensa Acabou Deixa eu só Dar uma checada Saiu na imprensa Eu não sei Mas é É uma novela Cara Eu li 15 capítulos Eu acho assim E tudo acontece Em 15 capítulos Não sei Como é que Acabou É Tipo Mas assim É muita aventura Muita ação Muita É o universo Dos dublês Que tão envelhecendo E tem uma nova geração De dublês chegando Nossa Que legal E tem essa crise geracional Dos caras Dublês Que tão Meio sendo Deixados de lado Por causa da idade Os dublês mais jovens Tomando lugar E tal E óbvio que eu não tô No meio dessa trama Eu tô numa outra trama Eu achei que você era um dublê Porque eu não sou dublê velho Um cara que não quer tirar a foto Não quer fazer uma cena Dando um tiro Que agora Corre até a beira Do principiço Peraí O dublê tem que fazer isso? Não O dublê é depois que parou Na coisinha Não Aquele é o ator Você é o dublê Que pula Amarrado A novela deu super certo E eu não tinha assistido Na época Assisti agora E era ótimo Fiquei tipo Grudado na novela E os personagens Muito bem escritos Muito E Eu faço Eu faço dois personagens Na novela Eu faço uma pessoa Que se faz passar por outra Eu tenho uma vida Durante o dia E tenho uma outra vida À noite E é óbvio que isso Vai Ser um problema Ali na frente Até o capítulo Que eu li Até o décimo quinto Já é o problema Tem uma mão no ombro Que faz pulando Tipo Você fala Ai E você não sabe O que vem pra frente É a menor ideia Nem quero saber Quero te ouvir depois Mas cara Tem um elenco incrível A mão no ombro Agora foi um spoiler Eu acho Aí você vai te dizer Com certeza Você tá cortado A mão no ombro Com certeza Corta Corta pra cena É a mão no ombro E agora mudou A cena é assim ó Matou Lembra quando te ligaram De última hora A mão no ombro Você tem um ator Na novela Que você foi demorar Na casa do Rico Que ele deu uma entrevista Um dia antes Falando do que aconteceu Com o personagem Mas o Kiko Bom demais né O Kiko Uma mão no ombro Mas eu tô super feliz Eu não fazia novela Há um tempo Eu só fazia série Então você fica muitos anos Com o personagem Não eu lembro de você Falar disso pra mim Eu lembro de você Em A Viagem Sim Cara eu vi muito A Viagem Juro por Deus Nas Viagens A novela Você tinha 4 anos Mas ela reprisou A minha vida inteira Essa novela É a novela E outra Foi ali que eu aprendi Eu vi o Guilherme Fontes No corpo do Maurício Matar Cara Não é sempre que você vê isso Foi lá O Guilherme Fontes Montou numa Honda XR3 E ela ficava dominada Assim Endemoniada E a câmera ficava dando movimento E ficava Ela tá possuída E a moto ficava assim Ela Era um espírito Que entrava em moto Isso Você fez Uma novela Com um nome parecido Com essa Que é um clássico Que é o Irmãos Coragem Não é? Sim É antes É antes Você fez Você fez Irmãos Coragem Eu estrei Mas foi agora Primeiríssimo Não Primeiríssimo Fez Ele Claudio Marzo Beber de De Como que chama É a segunda É Da Índia Potira Não Não Eu fiz Você sabe por que De ser grande A tua entrevista Porque você fica fazendo Tanta zoeira Que assim Eu Fala a verdade A gente ainda não achou A conversa a sério Não tem material Você tá fazendo piadinhas Você transformou em um stand up No nosso podcast Que merda disso Eu nem queria falar Fala Não Eu estrei na viagem E aí Emendei no Irmãos Coragem Mas eu era muito ruim Não Cala a boca Eu sei o que eu tô falando Você era o anjo Não era na verdade Era péssimo Eu era ruim Era ruim Não é porque Eu era ruim É que você ficava nervoso Aquela época Você tinha frio na barriga Tinha frio na barriga Eu ficava nervoso Mas era coisa de Você vê Esse negócio do frio na barriga É difícil É muito Você Estrear Pensa Você coloca no meu lugar Larrão Um minuto Gente Você coloca no meu lugar Pensa Você estreia numa novela E você é um anjo de luz Já é difícil Já é difícil Porque não tem corpo Né Uma coisa etérea E tal Você é um anjo de luz Você anda vestido Com uma bata Uma coisa meio Silvia Pfeiffer Nossa Você tava super novinho Eu era Você era um anjo de luz Eu era um anjo de luz Só que o texto Eu Não era Não era a minha crença Então é muito difícil Você falar aquele texto Dizendo Irmãos Em vão desce Tranquilas as águas do rio Eis que se atormentarão No dia em que encontrarem o mar E as ovelhas passando E você fala Mas o que é isso? O que é isso? O que eu tô falando? Eu já tô acreditando O que é isso? Você tá acreditando no que? Eu não tenho a menor ideia Eu tô dizendo Mas acredito que você tá me trazendo Estão vendo essa rosa? Uma rosa é uma rosa Não Uma rosa é mais que uma rosa Gente Você tá fazendo tão bem isso E tá me emocionando aqui Isso não é emoção Você montagem ao banheiro É de verdade Eu não sei bem se você tinha essa crítica Sério? Não Era muito difícil pra mim Eu não tinha Eu não achava incrível estar fazendo Era incrível estar fazendo televisão Era incrível estar vendo Fagundes Por exemplo Otávio Jordão Eu ouvi muito essa novela Ela revisou Ela inaugurou o céu Inaugurou o céu? Não Foi ele? Não Foi Diná Que inaugurou o céu Diná Diná Grande Diná Querida Cristiane Torlone Ali foi uma estrela Mas eu tinha essa coisa assim De Hum Aí eu fui cair no Irmãos Coragem Mal escalado Porque era um personagem Que era pra ser Essa é a nome Ah Nem eu Mentira Ninguém É Já Teve um problema Teve uma mudança de direção Era o Luiz Fernando Carvalho Aí tiraram Entrou o Reinaldo Buri E aí teve um Mexeram no elenco E eu Eu me achava mal escalado Acho que tinha que ser um personagem Mais Hum Hum Um perfil mais bruto Do que o meu Assim Eu era Eu era uma delicadeza No meio dos chaguns Todos armados Todo mundo Só pra ver você Não dá mais João Cuidado Ai Cuidado Vamos todos montar a cavalo E fugir daqui agora Imediatamente Claro Aí A pessoa pegava você no colo Claro Vamos Cara Mas posso falar Você tocou Vem Dá a mão Você tocou num ponto Que muito ator não tem essa consciência Fala Cara Esse personagem não é pra mim Sabe Eu acho que muita gente não tem essa consciência Tem uma coisa de achar que faz tudo e tal Pô Mas te dão uma novela Aí você vai virar pro cara Não Não, 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 peraí Não, não Mas o Kiko Não, não Mas o Kiko foi certo Ele não negou o trabalho Mas alguma coisinha dele falou Cara Não vai ser o trabalho da minha vida Porque o personagem vai... Mas vai Vai não Você tem tempo Vai te queimar 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 Não tem como Bota esse colete de couro de vaca Não, eu tô falando outra coisa Eu falei Não é que você vai negar o papel Mas você vai olhar e falar Cara, não vai ter mágica que eu vou fazer Que esse personagem é Entendeu? Eu acho que... É, não, não, não Eu entendo Não, você não vai negar Não, não tem como negar Gente, eu vou acabar matando todos eles Sozinho Com minha faga e meu pulo Vamos, amigo Você não sabe da maior Era novela das seis Então não morria ninguém, né Era só assim A gente ouvia falar Fulano foi morto na encruzilhada Não se via Deixa eu ver Vamos lá ver Corcorifeu Fulano morreu Não Muitos tiros Primeira pessoa Dava tiro Dava tiro Tinha tiro Podia ter tiro Tinha troca de tiro Mas ninguém se feria Num plano aberto numa era Olha lá Olha lá Exato Mas tem isso Aí sentava Aí daqui a pouco eu vou Mas ainda tem, né É Novela que você não pode beber É, dá seis Dá seis não pode beber Tem novela que você não pode ver Mas Por ironia do destino O meu personagem mata um cara E essa cena foi a primeira morte na novela E o meu personagem Minha nossa senhora E o soldado caiu morto E estourou sangue E eu fiz Não E aí Logo eu E aí o meu personagem Eu acho que os autores ajudaram Obviamente na época Assim Ele entrou numa crise Assim Ele ficou tipo Uma pessoa E tal E levaram ele pra esse lugar Porque se fosse Pra eu virar tipo Não ia dar Eu não podia virar O matador do grupo Eu mato mesmo Vai, não dava Me desculpa Eu tenho noção Que maravilha Eu não ia te ouvir Lá vem ele Que perigo Eu conheci ninguém nunca Você sabe com quem você está falando Não sabe? Você sabe que eu mato rindo Eu te mato rindo Sabe? Eu acabo com a tua raça Sabia? Ah, o Kiko Droga Ele chegou de novo Né? Os caras Seculentos Corro, corro Todos lá vem ele Eu vou matar você E ele está com Cavalinho daquele de pau Vai matar como? Tira o estilingue dele Kiko Deixa eu fazer uma pergunta Eu nunca pensei Que eu fosse falar Sobre isso Na minha vida Eu vou te processar Não, eu não O Globo vai te processar Agora 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 a gente acabou Por quê? Eu quero falar sobre isso É o tipo de provocação Queria agradecer o estúdio De verdade Por vocês estarem deixando a gente esticar aqui Estúdio Jacarandá Obrigado O Barros acertou Estúdio Jacarandá Aê! Obrigado, Estúdio Jacarandá. Estamos aqui no meio de mais um... Entra na minha câmera. Estamos no meio de uma entrevista com o Kiko Mascarenhas do Estúdio Jacarandá. Obrigado, Estúdio Jacarandá. Obrigado por esse crédito. Aclimação, Kiko. Estou devendo essa pra você. Deixa eu te falar uma coisa que eu fiz de uma outra maneira, esse tipo de provocação pro Augusto Madeira, que é a seguinte, você, a gente é muito amigo... Ele é a bujanha, né, bicho? Ele tá a provocação. É porque eu acho uma coisa... Falou em provocação, já fiquei com raiva. Você, você, a gente é muito amigo e eu sei que a gente tem uma questão de onde está o nosso espaço onde é o nosso espaço de justiça de trabalho. Assim, aonde nós nos encaixamos. Você acha... A gente sempre se acha injustiçado de não estar no lugar certo, com o mérito que a gente tem como ator. Você, no nosso grupo de Amigos do Rio, você é um puto ator e a gente sabe disso. Você acha que agora chegou num lugar que você fala, cara, é... Me fizeram justiça? É, bicho, que é provocação, mano. Não, eu tô falando a real. O que é a vida, Kiko? Não, a gente sempre acha que... Tem mais. Isso não é nesse lugar. Eu ia falar sobre isso, mas esse lugar não existe, né? Esse lugar existe hoje e amanhã ele pode não existir, como ele não existia antes. Então, assim... A gente tá falando de estabilidade, né? E essa estabilidade, ela não existe. O que eu acho que pode ser garantia de uma carreira longeva é justamente você se produzir, você não contar com uma carreira, por exemplo, na TV, que é o lugar, o veículo que mais vai projetar você nessa vida, né? Um dia que você aparece na televisão, tem atores que passam a vida inteira e não vão conseguir alcançar aquele volume de público. Às vezes, um dia. Então, assim, é uma responsabilidade, mas, assim, não tem garantia nenhuma. Não me sinto tranquilo, assim, nesse lugar, dizer bem agora eu posso recostar e respirar aliviado. Não existe esse lugar. E não deve existir mesmo. Na minha opinião, não deve existir, porque também a hora que você acomoda pouco importa, porque você também está se achando, você já está, tipo, meio garantido. Tipo assim, ah, eu sei que eu vou ser escalado para você que vão escolher coisas para mim. Não. Eu fico ansioso. Quando me chamaram agora para... A Cláudia me chamou para fazer a novela dela, assim, eu fiquei ansioso para saber o que ela ia me destinar. Não é uma questão de tamanho, de personagem, nada. saber se eu ia dar conta mesmo, assim. Porque eu acho todo o trabalho desafiador. Todo. Todo e qualquer trabalho desafiador para nós atores. Por mais que a gente se divirta, por mais que eu tenha, de alguma forma, ultrapassado essa coisa do medo, do nervosismo, de estreia, nananana, eu acho que ser ator, cada vez mais, eu acho um desafio. Eu acho que tem gente que não entendeu ainda o tamanho, a dimensão e a responsabilidade que é esse ator. Que não é só você chegar e atuar. A gente tem... A gente tem uma responsabilidade social. A gente tem que ter. porque senão a gente corre o risco de viver uma coisa que eu acho que... Que até acontece agora atualmente, assim, parece que a gente não tem valor nenhum para a sociedade, a não ser entreter. E se o valor da gente é só entreter, então eu quero ser mais do que ator. O que eu acho é que a gente como ator barra artista, a gente tem que ter importância para a sociedade. Como? Eu não tenho a menor ideia porque eu não tenho essa resposta, não tenho solução para nada. Mas eu acho que é um pensamento que a gente devia... De transformar, né, cara? Ser importante. Como é que a gente é importante, não só fazendo... Tem gente que fala assim, ah, você foi muito importante para mim durante a pandemia porque eu ri muito com você. Isso é legal, bacana, que bom que o meu trabalho pode afetar alguém a ponto de fazer com que ela se sinta melhor. Mas isso é muito pouco porque a gente tem na mão essa... Eu não sei se é responsabilidade ou nome, eu não sei dizer, eu realmente não sei dizer, mas eu acho que falta para a gente esse lugar de entendimento. Se a gente vai vingar ou não, se a gente vai estar contratado ou não, se a gente vai conseguir pagar as contas ou não, isso vai ser um dilema eterno, é uma dúvida eterna. Mas uma certeza eu tenho de que a gente, como artista, a gente tem que entrar nesse lugar social e fazer a diferença. A gente não pode estar só para o entretenimento. A gente tem que encontrar um lugar na sociedade onde as pessoas realmente... Eu vou dar um exemplo. Estúdio. Obrigado. Vou dar um exemplo. Ele foi embora. Já fechou. Está ninguém aqui, né? Só vai chegar a conta depois. Eu fui em Londres no... Big Bang. Gente... A gente tem que transformar... Na casa da rainha. Na casa da rainha. No teatro do Shakespeare lá no... Royal Shakespeare Global Theater. No Globo. No Globo. Globo, é. E o Globo, ele não é o Globo. O Globo pegou fogo. E vocês sabem quem construiu o Globo? Quem devolveu o Globo para a cidade? Porque, teoricamente, você ficaria esperando o que? O governo. Os atores. Os atores decidiram que aquele teatro, ele tinha uma importância histórica, não só para eles, mas para a história. E um dos símbolos, se não um dos maiores símbolos da Inglaterra é o teatro. É. Os atores, pessoalmente, eles não se juntaram e criaram uma vaquinha para chamar um arquiteto bem da moda. Não. Eles encontraram, obviamente, a gente também está falando de uma cultura, de um país que mantém. Então, eles tinham a planta do teatro original e ele foi construído com as técnicas do teatro e os atores atravessavam, todos os atores, atravessavam a cidade no horário que eles tinham, o tempo que eles tinham, com tora de madeira, com pedaço de madeira, faziam tudo até o teatro estar erguido. Era uma maneira deles devolverem a população, aquele espaço que era tão importante durante tantas gerações que não podia se perder, mas ainda assim eu estou dando um exemplo de, bom, ok, eram teatros e se beneficia de alguma maneira. Mas a gente tem um outro pensamento, a gente tem um pensamento de que o Estado tem que responder pelas coisas e tal, não sei o quê, alguma coisa que deu errado o Estado. Eu concordo, o Estado, o nosso Estado ele é muito irresponsável em relação à cultura. Mas a gente também tem que se responsabilizar enquanto artistas com a sociedade, com a população. Então, assim, eu tenho conversado com muitos atores sobre agora a pandemia, os colégios fechados, pô, a volta dos colégios, por que que não reúne uns atores, atrizes, por que que a gente não pinta algumas escolas que estão caindo? Por que você não ajuda de alguma maneira a criar um mutirão para fazer algum serviço x? A Fernandinha de Freitas, ela cria mutirões, o Matheus Solano também, de limpeza das lagoas, dos canais, não sei o quê. Isso eu acho importantíssimo, mas é muito pouco. Falta, bom, não preciso falar de consciência de classe, que eu acho que não existe, mas existe, é necessário que a gente comece a pensar em consciência de classe para a gente poder se organizar para isso, para a gente ter importância real na sociedade. Senão a gente vai ser sempre, eu tenho essa impressão de que nesse momento, por exemplo, é como se a gente fosse descartável. E é muito triste pensar nisso, que a gente pode ser olhado pela população, por parte da população, como uma coisa descartável. E a gente sabe que não é. a gente fica o tempo dizendo, tu viu série, tu riu, tu viu a novela, tu estava vendo a novela enquanto tu estava trancado na tua casa, não é essa a questão. A questão é que eu acho que a gente precisa dar um passo além em relação ao social. E deixar o Estado para lá, se tiver fomento, ótimo, se não tiver fomento, foda-se, não precisa fomento no seu cu. Vou montar com o dinheiro teu, meu, nosso, eu converso com as gerações mais antigas, quando não existia esse tipo de auxílio, digamos assim, não tinha mecanismos de ajuda e as peças aconteciam. O teatro tem uma linha. Ah, tudo bem, era uma época que você pedia um empréstimo no banco, aí você montava a peça, era sucesso, você pagava, não era sucesso se você vendia seu carro, seu apartamento. Ok, era um negócio, é um negócio ainda. E eu acho que se você entende o teatro como um negócio, você pode ser dono do seu negócio, você não precisa de um empréstimo do governo pra fazer o seu negócio, só tem que ter uma dose de coragem, saber que, como na bolsa de valores, tem gente que pega o dinheiro e enfia na bolsa de valores e perde tudo do dia pra noite. Se você pegar o seu dinheiro, fizer uma peça e não recuperar, pelo menos você ganhou aquela experiência, você, aquilo serviu pra alguma coisa, aquilo foi, não foi de todo perdido. O jogo é outro, o investimento não é no capitalismo, o investimento é na cultura. Mas tem um lugar também, Kiko, desculpa, eu não tô nem... Vamos brigar. Que é um lugar complicado, porque é muito difícil, porque a gente tem os dois lados, né? Quando você pega, você pega um cara de nome, por exemplo, hoje a gente falou do Fagundes, né, cara? Hoje a gente falou aqui do Fagundes, Fagundes, talvez ele tenha essa visão, ou eu esteja equivocado, ele fala assim, cara, teatro, eu não tenho que pegar a lei porque eu sou o Fagundes, mas tem muita gente que hoje no teatro de pesquisa, ele não consegue pôr um público pra te assistir na pesquisa, então você não tem como ter sustentação pra fazer uma pesquisa, ter sustentação pra segurar um teatro, porque assim, a gente teve uma época que o teatro ele funcionava de terça a domingo e as pessoas iam no teatro, eu entendo que pô, a gente tem que fazer as pessoas voltarem ao teatro, sim, mas a gente tá, de certa forma, no limbo, porque hoje você tem o teatro, sim, mas você tem a internet, você tem o teatro online, você tem todas as séries do Netflix, você acabou de sair de uma pandemia maluca em que todo mundo hoje não sai pra ir ao teatro, ela vai sair pra ir ver uma pessoa que infelizmente a nossa cultura hoje, a pessoa está saindo pra ver uma pessoa que é famosa, seja na internet, seja não sei aonde, seja não sei aonde, a pessoa vai ao teatro, então, esse é um momento difícil, eu não sei, assim, eu acho que o que você tá falando tem coerência, mas assim, tem coerência dentro de uma pessoa, por exemplo, você, você tá falando, você é um cara, vamos dizer, uma figura pública, uma figura conhecida, uma figura, então vai uma pessoa, ela vai te ver, ela vai te ver, ou não, sim, mas existe grupos que, entendeu, tem que entender, tem alguns mecanismos de viabilização desses trabalhos que pesquisa, acho que principalmente, eu acho isso, se você tem, se você tem o fomento, você tem os recursos, esses recursos, eles têm que ser, se a gente for parar pra ser honesto mesmo, eles têm que ser destinados pras pessoas que não têm outro caminho, mas isso eu defendo o tempo inteiro, bom, o Camareiro foi a única peça que eu produzi com patrocínio, as outras eu fiz o jornal, eu e o Lázaro dirigindo, a gente botou dinheiro do bolso, eu fiz Meninas e Meninos que eu dirigi com a Maria Eduarda de Carvalho, o meu dinheiro, o meu monólogo, eu vou investindo, claro, eu tô falando de um lugar confortável, de estabilidade nesse momento pra fazer isso, sim, mas assim, antigamente, volto ainda pro pré-fomento, pré-mecanismos, as pessoas faziam o teatro também nessa coisa do vende aqui, não sei o que, ou então, eu não lembro com quem eu conversei uma vez, mas foi muito interessante assim, porque eu tava montando uma peça que era um sucesso e tal, e assim, a mesa, as uma mesa, a cadeira, as cadeiras eram da casa da avó de não sei quem, não sei o que, e isso funciona, o cais, o cais, o cais mesmo, tinha ali um, teve ali um, teve uma lei de incentivo uma vez, depois a gente foi na raça, a gente se reunia toda terça e quarta, e era um evento na nossa vida, só que a gente ficou em cartaz com o cais, acho que seis meses seguidos, que era uma delícia, eu lembro que você me deixava em casa, a gente ia conversando, a gente saia do cais, só que realmente, a gente tinha, era terça e quarta, era dia da nossa, vamos dizer, celebração, do cais, do teatro, do não sei o que, o resto do dia era ralando na peça infantil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para a gente conseguir até fazer o cais, né, existe esse lugar, de certa forma, é, eu acho que a gente está falando de uma mesma coisa, acho que o Kiko não colocou esse lugar, não, né, porque eu também concordo com o Barros, mas acho que você também, é isso, é, aonde canalizar, a gente já fez, eu sempre cito, tem um episódio do Will, maravilhoso que ele escreveu, é uma puta crítica, que fala da tal Relay Rouanet, nesse momento de polarização, e que, e fala sobre uma ótica, de que a gente está entregue também, ao marketing de uma empresa, decidir, quem, o que que é cultura, a cultura é o, o cara famosão, que vai trazer o cartaz, ou é, no caso ele está recebendo, ele é um executivo, que está recebendo um cara, que vai fazer um, um coral de, de crianças, de uma comunidade, e o cara, ele fala, cara, desculpa, mas eu estou com um ator lá, que está com uma série, não sei aonde, com não sei o que, e já botei minha grana toda nele, então é isso, o marketing fala, quem que vai vender mais meu produto, o coral das crianças, ou o ator que está bombando, todo dia com o cara na TV, então tem essa crítica, eu acabei de dar uma entrevista, falando exatamente sobre isso, quem define o panorama teatral, no Brasil, é o marketing das empresas, isso, com o nosso dinheiro, sim, e é muito comum para ele, porque antigamente, se ele não tivesse esse recurso, se tivesse um teto ali, ele seria obrigado a falar, pô, eu patrocinar esse cara, que vai fechar o Teatro Santander, e cobrar ingresso a 300 reais, vai lotar as 5 sessões, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou tirar do meu bolso, mas eu vou fazer, porque é uma publicidade, só que opa, tem um recurso aqui, do governo, que ao invés de eu dar para aquele cara, é um remanejamento, e eu sinto falta da classe, se mobilizar para isso, e a classe está muito dependente, desse mecanismo, fica com muito medo, a classe é muito medrosa, muito medrosa, muito, a classe fica com muito medo, de reivindicar qualquer mudança, e perder, e perder tudo, e tal, nossa, ainda mais agora, pois é, agora que a gente já perdeu, na verdade, eu acho que, na verdade, agora, como a gente já está, nesse vácuo, que é um vácuo, um cá, você está caindo, a gente está caindo no nada, a gente estava indo para o buraco, aí entrou a pandemia, e jogaram a pá de calma, mas eu acho que é justamente, nesse momento, que a gente devia estar pensando, já, em driblar isso, porque, a gente não vai ser favorecido, a gente não vai ser favorecido, a gente vai continuar apanhando, e isso vai demorar um tempo, porque não é nenhuma questão, ah, o governo atual, o próximo governo que entrar, ela não vai conseguir, erguer, a ruína que deixou a gente, ele não vai conseguir, de maneira alguma, a sociedade vai continuar, com esse pensamento, de que nós somos, os mamadores da teta, da Rouanet, durante algumas gerações, concordo com você, então assim, se a gente não, agora, nesse momento, de buraco total, a gente não parar, para começar a ponderar, como é que a gente vai mudar, esse olhar, o que que eu tenho que fazer, para mudar, esse olhar, da sociedade, é isso que eu estou falando, o tempo inteiro, como é que a gente faz, para mudar, isso, como é que a gente faz, com, com que as pessoas, a sociedade, ela olha a gente, como, com orgulho, com orgulho, sabe, assim, de olhar um artista, e não é porque ele é famoso, qualquer artista, sim, e não é só ator, eu estou falando, de todas as artes, quando é que ela, quando é que a gente, vai ter o orgulho, de ter, sei lá, um grupo corpo, eu estou falando, dos famosos, obviamente, quando é que a gente, vai ter, quando é que o artista, vai deixar só de ser, aquele cara, que chega em casa, e fala, você é artista, e a família fala, e você vai trabalhar, com o que? E você, depois, quando você estiver, passando fome, não adianta bater aqui em casa, não que a gente, entendeu? Quando que você vai ser, quando é que a gente vai ter esse lugar? Mas é um trabalho para começar agora, e já que a gente está no buraco, vamos bater um papo dentro do buraco, para conversar, sentado na caverna. Bom, pessoal, vocês pensam que a gente só ia falar bobagem, risadas, não? O Abujamra, você viu? O que ele trouxe? Cara, eu tenho uma história com o Abujamra, para contar sensacional. Conta no próximo podcast, Kiko 2, A Vingança, Kiko, eu não tenho como te falar, eu sabia que ia ser isso, porque você é... Cara, cara, sério. Uhul! Uhul! Muito bom! É um pedra de hoje. É um pedra de hoje. Olha que... Olha que pedra de hoje. E aí, pessoal, passando aqui para convidar vocês para serem membros do canal, tá? É que... Que que é membro? Ah, membro? Membro é o seguinte, é o jeito de você colaborar com a gente. Você vai clicar aqui embaixo, na descrição tem o jeito de clicar, tem ali as formas que você pode contribuir para o nosso canal continuar com qualidade. É isso aí, além de você contribuir, você também tem acesso a alguns conteúdos exclusivos. Não, olha aqui, olha aqui, finim, finim! Finim! Minha mão, quando bate, eu falo, porra, pedra, boa, pedra! Em primeira mão para vocês! Já foi o marido, vai ser meu, meu amor! Clica aí embaixo, se inscreve, torne-se membro e ajuda a gente. Até agora!